Bom dia, gente! Vamos começar mais um vlog nesse canal. São seis e pouquinho da manhã. É dia 23 de setembro e eu tô indo, adivinha, fazer o que? Jogar beatternis, isso mesmo. Ontem eu ia às seis, mas eu fiquei presa numa reunião. Então, eu tinha hoje às sete da noite, só que eu achei que às sete da noite ia estar muito escuro e frio. E aí eu consegui esse horário, então eu vou. E por estar frio, eu vou de carro. Não me julguem, é do lado da minha casa, mas eu vou de carro. Ah, e é isso, gente. Vou começar mais um dia. Cheguei aqui no Beach, eu tô dentro do carro ainda, tá muito cedo. Vou esperar uns minutinhos pra sair do carro. Vou aproveitar e falar pra vocês o que eu tenho programado pra fazer hoje. Eu tenho meu trabalho, né, às nove, começo a trabalhar. E antes disso, eu pretendo me arrumar, lavar meu cabelo, ficar o cabelo levadinho, pronto, para o final de semana. Eu também queria fazer a minha unha hoje, mas eu não tenho ideia de onde fazer a unha, tipo, aqui e por aqui. Vou tentar marcar em um lugar que tem a minha rua, mas não sei se vai dar. Então, eu vou mostrando pra vocês. E é isso. Tô muito cansada. Terminei o Beach, tô no carro, voltando pra minha casa. Gente, eu não sei por que eu liguei o negócio do carro. Ai, meu Deus, calma aí. É isso. Tô no trânsito, pra variar, né, São Paulo. E é, isso. São oito horas, então eu vou chegar em casa, tomar banho e tomar café, começar a trabalhar. Eu prefiro quando eu faço às seis, das seis às sete, porque eu começo a trabalhar às nove. Daí eu tenho, tipo, duas horas pra fazer as coisas. Também banho, já são quarenta e meia, oito e quarenta. Olha só, um pouco atrasada, talvez. Tô terminando de assistir o podcast da Roberta Freitas. Gente, ela é muito engraçada, eu não conhecia. Mas, enfim. E vou fazer o meu café da manhã, pra vocês me acompanhar. Gente, eu nem filmei pra vocês, eu tô chegando em casa já. Fui nos corredores, nós vamos vendas da loja. E agora eu vou começar a trabalhar. Não são nove ainda, são nove, oito e pouquinho. Assim, já tô com as minhas pantufinhas e eu vou temperar o meu frango do almoço antes de começar a trabalhar. Eu agendei unha, meio dia. Tomara que dê tempo de chegar. Deus queira que dê tempo. Eu tenho uma reunião às onze. Ai, eu sei que eu tô sendo otimista, mas vai dar tempo, eu tenho fé. Eu tenho fé, gente. É isso, entendeu? E aí... Enfim, eu vou fazer a alinha. No meu horário de almoço. E... Nossa, eu tô morrendo. Parece que, sei lá, passou um caminhão em cima de mim. Sei lá, né? A gente já fica tipo Covid, mas não. É que eu acordei seis na meia mesmo. Tá tudo bem? Normalmente sou eu mesma que faço minhas linhas da mão. Mas... Quando eu vou fazer o pé, que no caso eu não sei fazer o pé, então eu vou fazer o pé. Daí eu já aproveito e faço a mão junto. Mas normalmente sou eu que faço. Pra quem me acompanha nos stories, vê que eu sempre faço enquete, né? Coloco dois esmaltos lá e vejo qual é mais bem votado pra eu passar. E aí agora eu vou pesquisar. Eu não sei... Tipo, eu sempre passo branco no meu pé. Só que eu vou pra praia e na praia o esmalte branco fica meio amarelado, né? Não fica legal. Então eu tô pensando o que eu vou fazer no meu pé. Eu não gosto de passar cor, mas eu acho que não tem pra onde fugir. Então vai ter que ser. Sequei a minha franja agora. Nossa, dá uma diferença, né? Secar a franja. E... Tô só dando uma encorpada. Porque senão fica parecendo aquela mulher do zorra total, sabe? Que só seca a franja. Daí tinha a franja lisa e o cabelo tipo super, super, super enrolado. E enfim. Daquele jeito que eu sempre faço. Eu sempre mostro meus vlogs. Oiê, resolvido a tour da unha. Eu acabei passando essa cor na mão. Olha que diferente. Gostei muito dessa cor. É... E no pé eu passei branco mesmo. Eu tenho fé... Eu vou ficar só dois dias, então não vai ficar tão amarelo assim na praia. Eu espero. E é isso. Vou voltar pra casa. Almoçar, que eu tô morrendo de fome. Gente, eu praticamente extrapolei meu horário de almoço. Praticamente não, eu extrapolei. Então eu vou almoçar enquanto eu trabalho. Minha comida, meu computador, meu outro computador. Tudo ótimo? Tá tudo certo. Sextou, né? Sextou. Vou comer. Oiê, meu estudo se passou. Tô na garagem. Chegando do mercado. E é isso. Hoje sexta noite já. A gente tá meia de trabalhar. Aí eu fui no mercado correndo. E agora eu estou chegando em casa de volta. Gente, eu tô deitada agora. Vendo o canal do Dani Rocha. Esperando o Beto decidir vir pra minha casa. São nove horas já. Gente, eu sigo deitada na minha cama. Tá escuro, mas acho que dá pra me ver. Esperando começar a fazenda. E o Beto ainda não chegou. São tipo onze da noite já. Bom dia, gente. Hoje já é sábado, dia vinte e cinco. Ontem o Beto chegou, mas eu já tava tipo morrendo. Aí eu só capotei. A gente comeu e capotou. E agora ele foi pro futebol. E eu vou ter um curso bíblico. Aqui em casa mesmo, pelo Zoom. Então, falta quinze minutos. Eu preciso colocar uma roupa pra ficar com uma cara decente, né? Pra as pessoas não acharem que minha vontade de estar. Ele tá ótima, né? Tá ótima. Enfim. Vou me arrumar. Tentar arrumar a cama também. E vou assistir o curso. O look de assistir o curso bíblico. Pijama pra baixo. E aqui embaixo também. E uma blusa bonitinha em cima. E é isso, gente. Eles não faziam jejum. Jesus deixou claro. Medo novo e roupa velha. Aquela lei, aquela roupa velha. Um dia a gente é jovem e no outro a gente tá assistindo o Mega Senha sábado à noite. Oi, gente. Hoje já é domingo à noite. Simplesmente que eu tentei gravar o final de semana inteiro. Amanhã, às seis da manhã, eu tenho beach tennis. Então, ao invés de lavar o cabelo... Eu não lavei o cabelo no banho. Era pra ter lavado. Mas, como eu vou treinar às seis da manhã, eu vou passar um olhinho. Vou dormir com a humectação. E aí, quando eu chegar, eu lavo o cabelo. Então, vou passar com vocês. Não tem segredo, né? Eu mostrei no vídeo que eu... O vídeo que eu falo que eu passo no meu cabelo. E aí, eu só passo por todo o comprimento de pontas do meu cabelinho. Deixa bem molhado mesmo, sugando mesmo o cabelo. Aqui eu só passo o resto que tem na minha mão. Mas eu não encosto na raiz. Só que essa parte mesmo. E aí, mais um pouquinho para o outro lado. E aí, eu vou prender. Vou dormir assim. E aí, amanhã eu vou treinar com um óleo no cabelo. E aí, volto e lavo. É isso. Já vou aproveitar também para encerrar esse óleo por aqui. E eu já vou começar outro amanhã. Então, vou encerrar esse. Já vou editar esse vídeo. Vai subir amanhã para mim. Para você hoje, quando você está assistindo esse vídeo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vlog por aqui. Não esquece de deixar o seu like. Comentar o que você achou. E até o próximo vídeo. Super beijo e até a próxima. E aí, gente. Obrigado.